É simples como o giro da terra em torno do eixo É simples como o fim de filme sem desfecho É simples como a confecção de um místico É simples como se livrar de um velho vício É simples como escrever um livro dessa cena É simples como não querer saber mais dela É simples como destruir fotografias É simples como se livrar de um velho vício É simples como se livrar de um filhão É simples como se livrar de um velho vício É simples como se livrar de um velho vício Aos de Belém É simples Não querer também Quem não te quer Quando se quer É simples Escondendo o choro Por nada a cantar É simples Fingir A tristeza não é tanta É simples Esquecer tudo o que Foi da gente É simples Simplesmente ser Indiferente Ele levanta Meu caro amor Aparece Ele levanta Meu caro amor Aparece Ele levanta Ele levanta Meu caro amor Aparece Ele levanta Meu caro amor Aparece Ele levanta Meu caro amor Aparece Ele levanta Meu caro amor Meu caro amor Aparece É sim É sim